Bom gente, completando aí esse final da nossa agenda, o finalzinho do domingo de Páscoa vai ser embalado por Théo e Edu, que estão aqui comigo, que vão estar no Boteco Marechal de Indaial, né? Isso, depois de amanhã. Depois de amanhã, perfeito. Depois de amanhã a gente vai estar lá a partir das oito e meia, nove horas da noite e já vai estar começando o boteco. Bom, maravilha. E mais novidades, tá gente? Conforme você viu aí na nossa Agenda Vermais, tem CD novo na área da dupla Luciano e Gabriel. E aí meninos, bem-vindos também. Obrigada. Vamos começar já falando um pouquinho das novidades aí do CD. Tô vendo aqui por trás, já pegando a colinha, são sete músicas. Sete músicas. Todas feitas por vocês, compostas por vocês. Tem três, minha e de vários combustores. Daí as outras três, duas, tem um combustor daqui também, chama-se Luciano Oliveira, não é o Edu. Porque Luciano Oliveira é o nome... Não, não, não. É o Edu que compõe, ele ficou triste que a gente não gravou a música dele. Ah, tá, 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 tá. Mas na próxima a gente... Muito, muito triste. Muito triste. Muitinho, muitinho. Mas por quê? Muitas vezes pegam músicas do Edu também? Não, na verdade ele ficou me devendo uma vez, ele ia fazer um churrasco, ia convidar a gente e não aconteceu. Aproveita e já põe as cartas na mesa aqui, ó. Aproveita o nosso ver mais. Mas o CD ficou muito bom, tá? O pessoal vai gostar bastante do CD, do novo dos rapazes aí. É legal de vocês, isso eu acho super bacana, né? Porque vocês todos aí, duplas sertanejas daqui da nossa região, Alex e William, que já vieram aqui também no programa, Dani Rapa também, não tem aquele negócio de concorrente? Muito pelo contrário, acaba sendo tudo uma amizade grande, tocam juntos, cantam juntos. Que gostoso isso, né? Isso é importante porque isso valoriza a música, a gente, como a gente respeita a música, a música, provavelmente dita, então quem faz música a gente automaticamente tem que respeitar, né? Além de tudo, além de ser colega de trabalho, mas eu acho que é importante a gente estar junto, até pra gente crescer junto com a música, né? Pra valorizar todo o movimento. Exatamente, Theo, fez agora, bom, que é sucesso, todo mundo já sabe, mas agora vocês estão saindo daqui, saindo não, porque eu espero que vocês nunca deixem a gente daqui, a terrinha, tá? Não, isso, isso... Mas vamos pra São Paulo, o Woods, é tão chique, né? A gente já andou passeando por lá e conseguimos, né, nossas viagens, inclusive, logo, logo, começo de maio, já tem novidades também que a gente foi pra lá pra isso, né? Eu sei de novo, chegando, e graças a Deus a gente conseguiu contato, estava no lugar certo, na hora certa também, e depois de muito tempo, né, muito batalhar, né, Edu? A gente conseguiu estar numa das grandes casas do Brasil aí, no estilo sertanejo, que é o Woods, a gente vai tocar em dia 6 em Balneário e dia 7 em São Paulo. E já no dia 8 vão tocar no Café do Lamuzique também, que hoje está abrindo pro sertanejo lá, então o pessoal que estiver por lá já vão fazer a caravana, né? Uau, né? Aproveito e já faz o convite pra todo mundo, Edu. E assim, você já tinha falado pra mim no intervalo que são, na verdade, o sertanejo universitário em si, nesses grandes centros, como aqui, tá dominando. Então, quer dizer, vocês já vão chegar numa onda perfeita. É verdade, que nem o São Paulo, o interior de São Paulo já era o sertanejo. Hoje, a capital de São Paulo, a capital onde a classe A, né, hoje, agora que está acontecendo mesmo o sertanejo universitário, né? E nessas casas que abriram novas audes, que nem tem em toda a região, vão abrir agora em BH também, onde a gente também vai estar tocando também. Eles estão começando agora. E o Café de Lamuzique também, uma casa muito conceituada lá em São Paulo, na capital, também está abrindo pro sertanejo agora, há pouco tempo. E o pessoal está gostando bastante. E é importante, uma dupla daqui, da nossa região, como tem bastante duplas boas, como nossos queridos Luciano e Gabriel, a gente está despontando pra lá, porque as pessoas vão olhar pra cá com mais carinho, entendeu? Não, lá tem dupla boa. Então, vamos lá buscar esse pessoal também. Talvez faça uma música sertaneja boa, né? Exatamente. Então, é importante que a gente vá, mostre um bom trabalho, pra que a nossa região também seja vista com bons olhos. Bom, gente, antes de eu conversar, continuar conversando com Luciano e Gabriel, eu quero um trechinho de música de o Theo e Edu. Novidade, pode ir? Vamos cantar a música nova, então. Gravidade. Essa é a música do Edu, do Edu e do Matt Schaeffer. Um dia alguém me falou que não importa o tamanho do amor, que cedo ou tarde irá se acabar, como fumaça o vento se perde no ar. Mesmo você estando a anos luz do meu abraço, não existe distância, um infinito que eu não desfaço. Eu vou sair da gravidade pra te encontrar, no universo sideral eu vou poder achar. O que o sol e a lua estão cansados de saber, que de todas as estrelas a mais bela é você. Eu vou sair da gravidade pra te encontrar, no universo sideral eu vou poder achar. O que o sol e a lua estão cansados de saber, que de todas as estrelas a mais bela é você. A mais bela é você. Ah, por que toda vez eu me arrepio? Muito linda, que música linda, parabéns, muito legal. Ah, lembrando, gente, também, que pra você quiser saber um pouquinho mais, Teo e Edu estão no Twitter, né, arroba Teo e Edu, pra saber um pouquinho mais, vocês sempre postam aí as novidades, acompanhem os dois também. O site, né, teoiedu.com.br, também tem um monte de coisa boa pra galera curtir, né. Não vou falar tudo, você tem que ir lá ver, né, gente. É isso aí, muito bem, Teo. Meninos, vamos lá, e vocês? Falando, como é que vai ser o lançamento aí no Ops? Como é que vai acontecer? Gabriel, contigo. Rapaz, estamos preparando aí, então a gente já tá um ano fazendo esse CD, então amanhã a gente, com muito carinho, esperando os amigos, todo mundo curtir o Luciano e o Gabriel, um showzão aí, preparado. Ele vai. Ele vai, não vai? Eu vou estar em São Paulo, mas eu gostaria de ir também. Não, não vou, gente. Ah, mas claro, a gente vai ir várias vezes, tem aí oportunidade, aqui não vai faltar, né. Com certeza. Dessas músicas aqui, quais vocês, é difícil dizer, né, qual mais se identifica pra gente tocar um trecho, mas qual é a música de trabalho? Vamos fazer Saudade Que Dói. Saudade Que Dói, bora lá. É um reguezinho no Luciano também. Tá, vamos lá, Luciano. Tô que sentir saudade Se eu posso estar com você Você é amor de verdade Essa loucura, esse prazer Oh, saudade que dói Oh, saudade que dói Dia a dia é um sufoco Eu estou ficando louco Saudade que dói Aê, menino, show de bola Quem namora a Rose Sou idiota Existe uma dúvida Tá explicado, tá explicado Já sabe agora É, é verdade, agora tá explicado Vocês também tem Twitter? Que azar, né, Rose? Também Tem o nosso site também, a galera pode acessar É, www.lucianegabriel.com.br Tem a música pra baixar lá, Luciano e Gabriel Tem o Twitter, tem o Facebook Ah, legal, em todas as redes sociais também Também Assim, antes de eu lançar um pequeno desafiozinho aqui Pra encerrar o programa Só quero passar um recado pro nosso telespectador Que na próxima semana estarei pegando Cinco diazinhos só de férias Quem vai estar apresentando nesse período É a jornalista Viviane Wagenknecht Porém, eu retorno já no dia 2 de maio Na verdade, retorno no dia 1º Que tem a nossa festa do trabalhador ali no Parque Vila Germânica Um beijo pra você aí de casa Um excelente fim de semana Uma feliz Páscoa E te encontro então no dia 1º no Parque Vila Germânica Meninos, pra gente encerrar o programa Vamos fazer um desafio dos quatro cantando uma música, pode ser? Vamos, vamos lembrar que é uma grande música do nosso saudoso Tinha um carreiro pardinho, né? Boa Bate-me aí, bate-me aí Quem tem mulher que namora, quem tem burro empacadu